Alfredo Volpi, Biografia Vindo de Luca, na Itália, onde nasceu, Volpi chegou a São Paulo com 18 meses de idade. Embora sempre tenha morado aqui, nunca se naturalizou brasileiro. É considerado um dos grandes pintores no Brasil. Pintou seu primeiro quadro aos 18 anos, mas foi apenas depois de ter completado 55 anos em 1951 que começou a dedicar-se inteiramente à arte. Antes disso havia sido entalhador, carpinteiro, encadernador e pintor de paredes. Desde 1925 vinha participando de exposições coletivas, mas sua primeira individual só foi acontecer em 1944, em uma loja alugada em São Paulo. Nos anos 30, juntamente com outros artistas como Rebolo González, Bruno Giorgi, De Fiore, Zanini, Penac, Bonadei, Clóvis Graciano, etc. Volpi integrou o famoso Grupo Santa Helena, que, na verdade, se constituía de artistas e artesãos pobres, a maioria deles imigrantes ou filhos deles, com profissões humildes, que se reuniam à noite e nos fins de semana para desenhar, pintar e falar sobre arte, num prédio localizado na Praça da Sé, em São Paulo, chamado Palacete Santa Helena. Em 1950, Volpi viajou à Europa, onde encantou-se com os afrescos de Diotto, na cidade italiana de Pádua. Em 1953, dividiu com Di Cavalcanti o Prêmio de Melhor Pintor Nacional, na 2ª Bienal de São Paulo. A trajetória artística de Volpi foi marcada por uma busca de estilização da forma. Seus primeiros quadros retrataram a figura humana e paisagens. Na década de 30, o artista trabalhou mais a cor e a textura, fazendo também uma série de paisagens e marinhas, na cidade de Itanhaém, no litoral paulista. Em sua pintura, a partir dos anos 40, a simplificação e a abstração já se faziam presentes, despojando-se o artista, aos poucos, do naturalismo, fixando-se mais nos elementos estruturais da forma e da composição. As obras mais significativas de Volpi, porém, apareceram a partir da década de 50. As conhecidas bandeirinhas, casarios, fachadas, maços com fitas eram temas recorrentes em sua produção dessa época e sua marca inconfundível. Trabalhou as luzes e cores, com maestria. Cada vez mais usava menos a tinta a óleo, preferindo ele mesmo produzir suas têmperas. Em 1952 e 1954, participou da representação brasileira na Bienal de Veneza. Em sua carreira, recebeu diversos prêmios, medalhas, homenagens. Expôs em diversas galerias em museus importantes do mundo, como Roma, Nova York, Tóquio, Stuttgart, etc. A 6ª Bienal de São Paulo homenageou Volpi ao lhe dedicar uma sala especial com 93 de suas obras. Falecendo em 1988, em São Paulo, aos 92 anos de idade, deixou a obra única no panorama das artes no Brasil. Falecendo em 당연amento. Falecendo em Gonnaorinha, Timotán, Pedro Sále, Massão, Dizations, ениемע Profeira Est jouadorания Hebras,福治 por Pérez Empreak Johor建唱 daре elevado ou infinito anos de idade, deixou o perolimometre forma Põe ogestão em inglês? Obrigado.